Produtos do Aliexpress pra você comprar sem ser taxado Na verdade pagando só 17% de CMS Primeiro, uma Canic K500B61 Ele é um teclado extremamente bem feito, bonito Compact, com suíte maravilhoso e obviamente Tem LED e o preço já com imposto sai 140 reais Segundo, projetor Ele é um modelo 4K que inclusive eu já fiz review Ele é super bem feito, já vem com aplicativo instalado Vem com alto-falante e com imposto sai 340 reais Terceiro, RX 580 Ela além de ser mais potente que uma 1650 Esse modelo além de não ter imposto É entregue do Brasil em até 10 dias E ela custa por volta de 460 reais E aí